O que é o senhor José Santos? O senhor José Santos foi o primeiro funcionário. É uma pessoa muito capaz e foi a pessoa que entendemos na Autodelta que era capaz de levar o negócio da multipartes no distrito de Setúbal mais à frente. O que é o senhor José Santos? O que é o senhor José Santos foi o primeiro funcionário de Setúbal mais à frente? O senhor José Santos foi o primeiro funcionário de Setúbal mais à frente e foi o primeiro funcionário de Setúbal mais à frente. Os nossos parceiros, vocês, Likimoli, a Autodelta e alguns clientes e amigos. Espero que seja um ano mais positivo ainda. Esperamos trabalhar mais e melhor porque, como já vos disse uma vez, nós não somos melhores de ninguém, somos diferentes. Espero que, de parte a parte, possamos evoluir em conjunto para que possamos atingir os objetivos que vocês pretendem e que nós pretendemos também.